Boa tarde. Então, beleza? Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Vamos aí para a nossa aula de matemática e nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos fazer a correção da página 78 a 80. Essa é a nossa aula 25. Sim, não, né? 86. Hoje estão 20 minutos. Bem, aí na número 1, e aí nós estávamos falando ontem sobre capacidade, né? É o que cabe dentro de um conteúdo, qual que é o volume que está dentro desse conteúdo. Nós falamos de ml e de litro, beleza? Então, vamos lá. Aí na primeira, na letra A. Ah, na letra A nós até corrigimos, não foi? Então, beleza. Então, vamos lá embaixo na número 1. Letra A. Número 1, letra A. O que ele fala aí na número 1, letra A? Observe os rótulos das embalagens e responda as questões. Em qual das embalagens cabe maior quantidade de líquido? Na embalagem de 2 litros. Depois ele fala o seguinte. Depois ele fala o seguinte. Letra B. O conteúdo da garrafa de 1 litro pode encher completamente quantas latinhas igual a mostrada ao lado. Mais de 4 ou menos de 4? Menos de 4, né? Menos de 4. Por quê? A latinha aí tem 355. Que é 355. Mais 355. Então. 1, 2, né? 4, 5, 20. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, aí passou, né? 1, 4, 5, 20. Passou de 1 litro. Então, o bebê seria menos de 4 latas dessa aí. Ó. Então, vamos lá. Vamos lá para a número 2. A número 2 é a seguinte. Faça uma estimativa e complete com a unidade de medida mais adequada em cada caso. Quando for coisa muito grande, vai ser litro menores ml, tá? Ou mililitros. Letra A. A caixa d'água é litro. Letra B. Na mamadeira pequena, né? 240 ml. Letra C. A lata contém 18 litros de tinta. 18 litros. Letra D. O pote plástico de guache contém 50 ml. Medidas grandes, medidas pequenas, né? Reciplentes pequenas, menores. Ó. Essa é a número 2. Na número 3, Ele fala o seguinte. Faça uma estimativa e complete com a... Não, não é esse não. Observe o gráfico. Então, nós vamos observar o gráfico aí para ver o que esse gráfico está nos dizendo aí. Agora, marque com um X apenas a afirmativa verdadeira. Então, nós vamos aí. Consumo de água em um bairro nos meses de janeiro a abril. E aí, a quantidade em milhares de litros, tá bom? O consumo nos quatro meses foi de 40 mil litros? Não, não foi. Foi mais que 16 mais 12, mais 8, mais 4. Não, mais 8 de novo. Dá mais de 40 mil litros. O consumo dos dois primeiros meses foi o dobro do consumo dos outros dos últimos meses? Bem, nos dois primeiros meses foram gastos 28 mil litros. Milhares de litros. Nas outras duas aí, foram 16 litros. Então, não é verdadeiro. O consumo de março foi a metade do consumo em janeiro. De janeiro foi 16, de março foi 8. Metade correta. E a última, houve um aumento no consumo nos dois últimos meses? Não, né, gente? Houve uma redução. Então, tá assim, ó. Um, dois, três, quatro. O único, verdadeiro aí é esse número três. Bom? Isso. Então, agora vamos para o número quatro. Número quatro está falando assim. Complete o quadro a seguir. Capacidade de cada copo e quantidade de copos para formar um litro. Então, tem aqui o quadro. Cada copo, aqui são os copos e aqui formam um litro. No primeiro aí, 500 ml, só precisou de dois copos. 250 ml, nós vamos precisar de quatro copos. Depois, 125 ml, nós vamos precisar de oito copos. 100 ml ou mililitro, nós vamos precisar de dez desses copos aí. E de cinquenta litros, nós vamos precisar de vinte copos. Dobrou, dobrou, dobrou. Tá? Então, dois, quatro, oito, dez, vinte. Ó, essa aí é a página setenta e nove, número quatro. Então, vamos para a página oitenta. Página oitenta. O que é que diz aí na página oitenta? Tem aí um problema. Catarina organizou uma exposição de fotos que durou três dias. E, para isso, decidiu contratar três recepcionistas. Ofélia, Thelma, Diego, que atenderiam os visitantes nos períodos da manhã e da tarde. Eles trabalharam das seguintes condições. Cada recepcionista trabalhou em dois dias da exposição. Se o recepcionista trabalhasse em um dos períodos em um dia, no outro, deveria trabalhar no outro período. Diego trabalhou no primeiro dia, na tarde, e no terceiro dia, pela manhã. Complete o quadro que Catarina fez para organizar os horários. Então, vamos lá, né? Então, tem aqui. É dia, manhã, e tarde. É quantos dias? Três dias. Primeiro, segundo, terceiro dia. Bem, ele já deu uma primeira informação aí. Ele falou o seguinte, Diego já trabalhou no primeiro dia, à tarde. Vou ver, Diego já trabalhou no primeiro dia, à tarde. Diego, à tarde. E trabalhou no terceiro dia, pela manhã. Então, aqui já está ocupado. Diego já trabalhou aqui. Depois, aí eu posso colocar aí, Thelma, no segundo. Ofélia, né? Ofélia aí no primeiro dia, de manhã. Ofélia. E Diego. Aqui, só sobrou aqui para a Thelma, de manhã. Diego já trabalhou à tarde. Eu posso colocar a Ofélia aqui. Eu não vou trabalhar em dois dias, manhã e tarde. Ou é manhã ou é tarde. Aqui fica a Ofélia. E aqui fica Thelma. Aí, cada um trabalhou. Ó, manhã, tarde. Tarde, manhã. Manhã, tarde. Bom? Beleza? Então, vamos almoçar. Aí, tá? Essa é a número... Não, esse é um problema aí da página 80. Então, problema 1. Problema 1. Ó. Então, agora vamos para o problema 2. 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 No problema 2, está falando o seguinte. Tiago fez suco para a família. Ele precisou misturar 1 litro de água com suco concentrado. Para medir 1 litro de água, ele só poderia usar 3 tipos diferentes de copos, como mostra a figura. Então, ele pediu usar de 200, de 50 e de 300. Então, descreva como o Tiago pode proceder para medir exatamente 5... Para medir exatamente 1 litro. Então, tem 4 maneiras aí dele fazer 1 litro. Primeiro, ele pode fazer 5 copos, né? 5 copos de 200. Ele pode fazer 4 copos de 250. O que mais? Aí, ele tem de 300. Ele pode fazer 2 de 300 e 2 de 200. 2 copos de 300. E 2 de 200. E uma outra forma que ele pode fazer, ele pode pegar 1 copo de 200, 2 de 50 e 1 de 300. Ele pode pegar 1 copo. 1 copo de quanto? De 200. 2 copos. De 250 e 1 copo de 300, deixa eu ver, 200, 800 e mais 1 copo de 300 ml. Ó, 200, 2 de 250, 500, 700, com 300 ml. 1 ml ou 1 litro. Então, essas são as possibilidades que ele tem para fazer aí este copo aí. Bom? Então, agora vamos fazer aí a nossa revisão. A revisão aí para a BG2 é de matemática amanhã. Né? Não? Segunda-feira. BG2 de segunda. BG2. 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 Muita coisa aí, né, nós já vimos, que é essa parte aí de comparar as frações, né, para saber qual fração é maior, qual que é menor. Então, ó, fração, fração. Maior ou menor. Então, quando a gente vai comparar as frações, a gente vai olhar quem? Os seus denominadores, tá? Além dos denominadores, a gente também pode olhar a questão das representações através de desenho. Então, por exemplo, se eu tenho dois cestos e um cesto, dois cestos é maior que um cesto. Se eu estivesse fazendo o contrário, um cesto é menor que dois cestos, bom? Quando a gente vai comparar as duas frações também, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar uma fração. Por exemplo, se eu quiser saber se dois cestos ou um ou meio, qual dos dois é maior, eu vou fazer o seguinte. Dois cestos ou dois cestos e meio. Então, primeiro eu venho aqui, desenho, dividido em seis partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Passo outro desenho, passo outro desenho e aí eu venho aqui, risco aqui, metade. Então, eu tenho um, dois cestos e tenho meio, metade. Colôr ali em cima, dois cestos e embaixo, metade. Aqui é dois cestos e aqui é metade. Quando a gente olha aí, dois cestos é o quê? Olha aqui, a metade vem até nessa parte aqui e dois cestos só até aqui. Então, dois cestos é menor que meio. Então, quando vocês forem fazer essa comparação, pega as partes, divide, faça o desenho, faça a imagem daquela fração que você tem, compara uma com a outra, sempre assim, desenha acompanhando uma, acompanhando a outra e faça essas representações aí para vocês verem qual é a menor, qual é a maior. Agora, quando o decimal, quando o numerador é igual, o que a gente faz? A gente só compara a parte numeral do numerador. Por exemplo, se eu tenho três quintos e um quinto. Então, vou comparar só aqui. Então, três quintos é maior que um quinto. Os dois foram pedidos em cinco partes. Um, eu peguei três partes e o outro eu peguei uma parte. Então, três quintos é maior que um quinto. Certo? Certinho? Vamos lá. Para a gente subtrair ou adicionar frações, então eu tenho aqui três quartos mais um quarto. Eu vou apenas somar o numerador. E vou ter quatro quartos, que é igual a um inteiro. Digamos que eu tenha oito nonos menos três nonos. Eu tenho, só faço aqui, oito menos três, eu tenho cinco nonos. Ou seja, se os meus denominadores são iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar somente com os meus numeradores. Eu vou operar os meus numeradores. E aqui embaixo, repete. O denominador repete. Certo? Numerador, eu faço a operação. O denominador, eu vou repetir esse denominador. Isso aí no caso de adição e subtração e fração. Bem, se eu quero fazer, tirar, né? Saber quantidade, quantidade de fração, tá? Quantidade, fração de um tanto, de uma quantidade. Por exemplo, eu falo o seguinte, Marina leu 16 páginas. Não, Marina vai ler 16 páginas de um livro. Ela já leu dois, ela já deu um terço. Não, ela já leu um quarto. Quantas páginas faltam que ela lê? Primeiro, são 16 páginas. 16 páginas é o total. Então, eu vou dividir, se eu quero um quarto, eu vou dividir esses 16 em quatro partes. Vou lá no meu rascunho, divido e acho que cada parte dessa vale quatro. E aqui é um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então, se ela leu um quarto, ela leu isso aqui, ela leu quatro páginas. Tudo aqui é 16 páginas. Tudo aí são 16 páginas. Então, ela leu quatro páginas. Ela leu um quarto, então ela leu quatro páginas aí deste livro. É assim que a gente faz para calcular a quantidade, a fração de quantidade. Bem, na questão aí do número decimal, a gente sempre vai ter uma fração com o denominador 10. Então, por exemplo, se eu tenho 3 sobre 10, eu tenho 0,3. Se eu tenho 5 sobre 10, eu tenho 0,5. E assim sucessivamente. Ou seja, eu vou ter o 0, depois da vírgula, eu tenho o número que está indicado aqui no meu numerador. Isso aí é a parte decimal do número. Se eu tenho 24 centésimo, eu tenho 0,24. Duas casas, duas casas. E assim sucessivamente, à medida que for aparecendo, vocês vão colocando. Lembrando que, ó, duas casas, duas casas. Uma casa, um algarismo. Tem que ser decolidado. Bom? Mesmo? Vamos lá. Eu falei com vocês também a questão do número decimal. que nós temos, por exemplo, número 2,45. Como é que a gente faz para ler esse número? Ó, isso aqui é centésimo. O que vem antes da vírgula é 2 inteiros. O que vem aqui é a parte inteira aí. Então, se você quer, se você vai representar um número, por exemplo, no QP, né? Um número decimal no QP. Vamos ver como que a gente vai fazer. O QP vai estar acima. Ó, aqui, parte inteira. Do lado de cá, parte decimal. Aqui eu tenho, dividido em três partes, aqui também. Então, aqui eu tenho milésimo, centésimo, décimo. Aqui eu tenho unidade, dezena, centeno. Então, por exemplo, eu tenho o número 12,455. Então, eu vou começar a representar da direita para a esquerda. Então, eu tenho cinco milésimo, cinco centésimo, quatro décimos e doze inteiros, tá? Qual que é a leitura deste número, né? Como que eu faço a leitura deste número? E aqui, ó, que divide aqui, vendo? É onde fica posicionado a vírgula. Eu tenho doze inteiros e quatrocentos e cinquenta e cinco milésimo, tá? Milésimo. A gente, sempre no final, vai pronunciar a última casa. Se a minha última, meu último algarismo, ele é milésimo, então eu vou falar milésimo. Se ele for décimo, eu vou falar décimo. Se for centésimo, eu vou falar centésimo. E assim sucessivamente, tá? Não esquecendo que a parte decimal, essa parte aqui que divide a parte inteira da parte decimal, é onde eu posiciono a vírgula. Porque eu não tenho como errar na posição desses números aqui, né? Lembrando que cada um corresponde a uma posição dentro deste QP aí. A questão é de comparar os números, né? Para saber qual que é maior, qual que é menor. Por exemplo, se eu tenho cinco vírgula trezentos e sessenta e quatro e tenho cinco vírgula trezentos e sessenta e dois. Para eu comparar esses números aqui, eu vou ver qual é o menor, tá? Então, eu comparo, ó, vou comparar este com este, este com este, este com este, tá? Bem, eu vejo que este e este são iguais. Este e este também é iguais, este e este também é iguais. Quando eu chego aqui no final, eu percebo que estes dois são diferentes e que aqui o quatro é maior. Então, cinco trêsentos e sessenta e quatro é maior que cinco vírgula trezentos e sessenta e dois, tá? Eu tenho que comparar cada posição de números, que eles sejam iguais ou diferentes. Eu tenho que estar observando qual a posição dele e qual posição ele está maior. Nesse caso aqui, três vírgula trezentos e sessenta e quatro milésimos é maior que cinco vírgula trezentos e sessenta e dois milésimos, tá? Para fazer essa comparação aí, para poder saber qual que é maior e qual que é menor. Bem, na hora de fazer operações, né, com números decimais, bem tranquilo. Então, por exemplo, se eu tenho doze vírgula quarenta e cinco mais quarenta e dois vírgula quarenta e cinco, então eu tenho doze vírgula quarenta e cinco mais... Então, eu começo a colocar os algarismos debaixo, um debaixo da posição do outro. Aqui é dois e aqui é quatro. Ó, centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, parte inteira debaixo de parte inteira, unidade dezenas. Então, eu tenho cinco, sete vírgula quatro, cinco, tá? E assim também vai funcionar com a questão da subtração. Se você tem, por exemplo, cinco, quatrocentos e setenta e cinco menos treze, zero nove, né? Vai fazer a sua subtração como você sabe fazer. Aqui nós vamos transformar a bezena, vai ficar quinte, aqui ficou seis, aqui vai ficar seis, aqui também seis, aqui um e aqui quatro. Percebam que no resultado também vírgula está debaixo de vírgula. A gente não tem, não se posiciona vírgula diferente, passa pra lá ou pra cá, em locais de posições diferentes, não. Eu tenho décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo, parte inteira debaixo de centésimo, parte inteira debaixo de centésimo, e como que a gente vai fazer essas operações aí, tá bom? E pra gente só adicionar esses números ou subtrair, basta posicionar todas as unidades, cada uma correspondente à sua unidade. Beleza? Então, hoje nós não temos para a carta, exatamente por causa da nossa avaliação de segunda-feira, ok? Uma boa tarde pra vocês, uma excelente prova, vai dar tudo certinho, vocês têm brilhado aí nas avaliações, bom? Beijos! Zona. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL